Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a jogar Magic the Garden. É isso aí pessoal, em 2014 eu fiz aqui pra vocês uma série completa de como jogar Magic, porém muitos anos se passaram desde então, a série ficou levemente desatualizada e já passou da hora de nós fazermos então um remake, uma versão atualizada e bem mais completa dessa série de como jogar Magic. O meu objetivo nesse vídeo é que ao final do vídeo você tenha todo o conhecimento necessário pra jogar uma partida tranquila de Magic com um amigo ou amiga. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, meu nome é André, esse aqui é o canal Motivo, um canal especializado em Magic. Então se você estiver iniciando a sua jornada aí no jogo, nós temos aqui literalmente milhares de vídeos pra te ajudar, pra te auxiliar a entender melhor o game. Fica à vontade pra se inscrever aqui embaixo, nós estamos nos aproximando aí nesse momento dos 100 mil inscritos, que é o meu maior sonho aqui na plataforma, então se você puder se inscrever me ajudaria bastante. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Eu preciso deixar claro aqui duas coisas antes da gente começar a explicação de fato. Primeiro, eu vou usar uma linguagem bem simples e acessível, então eu não vou usar muitos termos técnicos do Magic. O pessoal que já joga Magic há um tempo talvez estranhe um pouco, mas pra você que tá começando agora, eu vou tentar fazer com que fique da forma mais didática possível, beleza? O segundo disclaimer é que eu não vou ter como cobrir tudo do jogo. O Magic é um jogo que tem mais de 25 anos de história, desde então foram lançadas centenas de mecânicas, dezenas de milhares de cartas diferentes, não tem como eu cobrir tudo que envolve o jogo. Eu vou te ensinar o básico que você precisa pra jogar uma partida normal de Magic, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar do começo. O Magic foi criado em 1993 e a premissa do jogo é muito simples. Você e o seu oponente simulam magos mega poderosos chamados de Planus Walkers. Planus Walkers possuem esse nome porque eles conseguem viajar entre os diversos planos do multiverso. Então o Magic possui uma história riquíssima, uma lore muito vasta, com diversos personagens, batalhas e cenários e esses Planus Walkers conseguem viajar entre os planos desse universo gigantesco, beleza? A ideia do jogo é que você e outro Planus Walker vão se enfrentar e invocando criaturas, feitiços, encantamentos e etc, vocês vão batalhar entre si pra ver qual dos dois é o mago mais poderoso. Se você por acaso já jogou RPG ou algum outro card game, talvez você já esteja familiarizado com o conceito de mana. Mana é a energia que o mago precisa pra conjurar todas essas coisas que eu falei. Caso contrário, o mago teria energia infinita e poderia fazer o que ele bem entendesse. Então por mais poderoso que ele seja, o poder dele tem um limite e esse limite é ditado pela quantidade de mana que ele tem acesso. No Magic, as manas são representadas pelos terrenos. Nós temos cinco tipos de terrenos e cada um deles gera mana de uma cor diferente. Nós temos as planícies que geram mana branca, nós temos as ilhas que geram mana azul, nós temos os pântanos que geram mana preta, as montanhas que geram mana vermelha e as florestas que geram mana verde. Cada uma dessas cores possui a sua própria personalidade e criaturas características que ali vivem. Então por exemplo, as montanhas são ali representadas pela cor vermelha, né? Então é uma cor que fala sobre impetuosidade, sobre paixão, agressividade. Você vai encontrar então ali anões, goblins, dragões e coisas do gênero. A floresta, por exemplo, é a cor da natureza, da bestialidade, da força bruta. Você vai encontrar lobos, bestas, elfos e assim por diante. Então cada cor tem uma personalidade e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo comentando sobre a filosofia de cada uma das cores e também sobre a filosofia de cada combinação de cor. Porque no Magic você pode juntar mais de uma dessas cores e montar um baralho com mais de uma cor. Mas peraí André, como assim montar baralho? Pois é, o Magic The Gathering é um trading card game, ou seja, nele você pode trocar cartas com os seus amigos e montar o seu baralho como você bem entender. Como eu disse no começo, nós temos dezenas de milhares de cartas e isso abre um leque quase infinito de possibilidades de estratégias que a gente pode montar. Isso faz com que o Magic seja um jogo que se adapta muito independente do seu estilo de jogo. Se você quiser montar um deck agressivo, um deck controlador, um combo mirabolante, tem sempre uma casa pra você no Magic. Bom, retornamos aqui então para os terrenos brevemente. Os terrenos geram a mana necessária pra que nós possamos congelar nossas mágicas. André, como é que eu sei quantos terrenos eu preciso pra conjurar uma mágica? No canto direito superior de um card, você vai encontrar sempre o custo de mana dele. O custo de mana total de um card é sempre a soma do número que fica dentro da bolinha cinza com o número de símbolos coloridos que vem ao lado. Então aqui, por exemplo, no caso do Garra Veloz de Orescos, nós precisaremos de duas manas. A diferença entre elas é que o numerozinho cinza representa manas genéricas que podem ser conjuradas com qualquer cor. Lembra anteriormente que eu falei que nós podemos misturar duas cores e fazer um baralho com duas cores, ou três cores, ou qualquer coisa do gênero? Pois é. Então aqui, nós precisamos pagar uma mana obrigatoriamente branca, representada pelo simbolozinho da planície, e uma mana de qualquer cor. Pode ser uma mana branca, pode ser uma mana preta, uma mana vermelha, não interessa. No caso do Comando de Coral, nós temos um custo total de três manas. Duas manas genéricas, que podem ser pagas por qualquer cor, e uma mana obrigatoriamente azul. E como último exemplo aqui, nós temos o Anjo Serra, que é uma mágica que custa um total de cinco manas. Três manas genéricas, de qualquer cor, e duas manas obrigatoriamente brancas. Então o que nós sabemos até agora é, você e o seu oponente simulam magos mega poderosos, que vão usar os seus terrenos para gerar mana e fazer suas mágicas. Que serão na maioria criaturas, feitiços, encantamentos e afins, e vão tentar derrotar o oponente. Vamos então para as regras básicas do jogo, vou mudar o ângulo de câmera para vocês verem na prática como é que você começa uma partida de Magic. Beleza pessoal, vamos lá então, vamos simular aqui o que seria uma partida de Magic the Gathering, tá? Para começar, cada jogador precisa então de um deck de 60 cartas. Você pode utilizar mais que 60 cartas se você quiser, mas eu fortemente recomendo que você utilize 60, porque quanto menos cartas no seu baralho, maior a chance de você comprar as cartas que você realmente quer, as suas mágicas mais poderosas, tá bom? Algumas coisinhas que nós precisamos fazer antes da partida começar. É necessário que os jogadores decidam de alguma forma aleatória quem começa. Pode ser jogando um dado e quem tirar o maior número começa, pode ser tirando um paro ímpar, um pedra, papel e tesoura, qualquer coisa assim, né? Enfim, eu estou jogando sozinho, mas para fins didáticos imaginem que tem um oponente jogando contra mim aqui na frente, tá bom? Então vamos lá, nós começamos, vamos ver quem a gente ganhou aqui no paro ímpar, nós começamos, cada jogador compra então uma mão inicial de 7 cartas, tá bom? Então, 7 cartinhas é a nossa mão inicial, você já pode começar, já pode olhar a sua mão inicial, né? Vocês já podem ver aqui que nós temos várias mágicas e vários terrenos, né? Eu costumo botar os terrenos todos no canto esquerdo da minha mão e as mágicas no canto direito. Isso me ajuda na hora de visualizar o que eu posso e o que eu não posso fazer, tá? Mas você pode organizar como você preferir. Vamos lá, o Magic é um jogo de turnos, então eu começo, é o meu turno, passo o turno para o meu oponente, depois é o meu turno, depois é o turno dele e assim por diante. E com exceção do primeiro turno do jogo, né? Quem está começando não compra uma carta, né? Todos os outros turnos o jogador começa o turno comprando um card. Então com exceção do primeiro, todos os turnos o jogador compra um card, tá? Então vamos lá, nosso primeiro turno não estamos comprando uma carta porque estamos começando. Eu vou baixar um terreno, como eu comentei, eu posso baixar um terreno todo turno. E eu vou olhar então para a minha mão e ver se eu tenho alguma mágica que eu possa fazer com apenas uma mana, porque é o que eu tenho disponível no momento. Eu tenho aqui um Javali Caloniano de duas manas, um Saltamato Silvestre de três manas e um Xamã Dorso Prateado de cinco manas. Então no momento não é nada que eu possa fazer. Eu vou então passar o turno para o meu oponente, ele vai lá agora sim comprando uma carta, vai fazer um terreno dele e tal, e vai passar o turno para a gente. Beleza, no nosso turno nós compramos um card, compramos aqui uma floresta. Vou baixar o meu segundo terreno do jogo, o meu terreninho do turno. E agora sim eu posso pagar duas manas virando esses terrenos. Os terrenos ao serem virados adicionam mana, então é muito importante você virar esses terrenos. E agora nós podemos fazer então o Javali Caloniano, uma criatura, dois manas, três barra três. No canto direito inferior do card você sempre vai encontrar, no caso de criaturas, o poder e a resistência. No canto esquerdo sempre o poder, no canto direito sempre a resistência. Então esse Javali, ele ao atacar causa três pontos de dano, que é o poder, e para matá-lo é necessário três pontos ou mais de dano, que é a sua resistência. André, você comentou que para ganhar eu preciso bater no meu oponente com as minhas criaturas e levar ele de 20 de vida para zero, certo? Exatamente. Mas as criaturas no Magic não podem atacar no turno que elas entram em jogo. Existe algo chamado enjoo de invocação, que impede que as criaturas ataquem no momento em que elas baterem na mesa, tá? Então, eu preciso passar o turno para o meu oponente e só quando voltar para mim, esse Javali vai estar apto para atacar. E é exatamente isso que eu vou fazer. Passei o turno para o meu oponente, ele foi lá, fez um terreno dele. Vamos assumir que ele está jogando com um deck preto, sei lá. Ele foi lá e fez aqui a criatura dele, um inseto bola resistente. Olha que nome ótimo. É uma criatura de custo 2, 2 barra 2. Ela tem até uma habilidade aqui, paga 5, devolve o inseto bola resistente de seu cemitério para a sua mão. Então, no futuro do jogo, se ele quiser pagar 5 comandas, trazer para a mão dele, enfim, ele pode fazer isso. Não pode atacar com o inseto porque acabou de entrar na mesa, então ele passa o turno para a gente. Agora, pessoal, muito importante. No início do turno, a primeira coisa que você faz, antes até mesmo de comprar, é desvirar tudo que você tem, tá bom? É mega importante que você desvire todas as permanentes que você tem na mesa. Você quer desvirar os seus terrenos para poder utilizar eles novamente, tá bom? Então, desviramos o terreno e agora sim compramos uma carta. A gente vai, então, olhar a nossa mão. Nós podemos baixar mais um terreninho. E agora a gente vai ver alguma coisa de custo 3 para conjurar. Eu vou conjurar aqui esse saltamato silvestre, novamente pagando 3 manas, tá? Virando aqui de lado. Você pode virar para o lado que você quiser, mas o que importa é virar o lado aqui para mostrar para o oponente que essas manas estão sendo utilizadas. E aí, agora eu tenho uma criatura 3-2 que, lembrando, não pode atacar porque acabou de entrar. Inclusive, ela tem uma habilidade. Quando ela entra em campo, eu ganho 2 pontos de vida. Então, eu vou de 20 para 22, tá? Uma carta bem legal. Agora, vamos para o combate. Eu quero bater com esse 3-3. Ele entrou em torno passado, está louco para bater. E, da mesma forma que eu viro os meus terrenos para indicar que eu estou adicionando mana, né? Que eu estou usando eles. Eu vou virar minhas criaturas para indicar que estou atacando. Então, no combate, eu ataco com o meu Javali Caloniano. Importante também, no Magic, diferente de outros card games, nós não atacamos as criaturas. Nós atacamos o oponente. E o oponente decide como e se vai bloquear. Então, o nosso oponente aqui tem duas opções no momento. Ele pode tomar esses 3 pontos de dano, né? Então, nós estamos atacando com a criatura 3-3, com 3 de poder. Ele pode ir de 20 para 17 de vida. Ou, ele pode bloquear com a criatura dele. E, nesse caso, a criatura vai absorver todo o dano que o oponente sofreria. Então, aqui, se ele optar por bloquear, para fins didáticos, vamos considerar que é isso que ele fez. O inseto bola resistente, que não é tão resistente assim, porque vai morrer, né? Ele está tomando 3 pontos de dano na sua resistência, que é 2. E está causando apenas 2 de dano na resistência do meu Javali, que é 3. Então, o Javali, ele fica com 1 de vida e não morre, certo? Então, o inseto morreu e nosso oponente perdeu a criatura. Então, a gente vai passar o turno para o oponente. Ele foi lá, fez o terreno dele e aí fez, então, o vampiro do baronato. Uma criatura de custo 3, 3 barra 2. Um vampiro, né? Aqui na linha do meio, você tem sempre o tipo da carta, tá? Aí, esse vampiro não pode atacar, porque acabou de entrar na mesa. Ele passou o turno para nós. Nós vamos lá. Não se esqueçam. Desvirem sempre as permanentes, inclusive a criatura, porque a gente quer atacar com ela de novo, né? Compramos a carta do turno, tá? Vou fazer aqui uma floresta, beleza? Eu vou aqui pagar 3 manas, tá? 3 maninhas. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o mago da força de Eva, que estava aqui na minha mão. Uma criatura de custo 3. E ele tem uma habilidade de entrar no campo, né? Então, quando ele entra em campo de batalha, a criatura alvo recebe mais 2, mais 2 até o final do turno. Eu posso, por exemplo, deixar esse javali, uma criatura 5-5. Olha só que bom. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. O mago não pode atacar agora, porque acabou de entrar na mesa. Então, eu vou declarar ataque aqui com o meu javali, que está 5-5, por conta do mago, até o final do turno. E com o salta-mato, que é uma 3 barra 2. Nosso oponente, novamente, tem a escolha. Ele pode tomar 8 pontos de dano, né? 5 mais 3, 8 de dano. Ele pode bloquear aqui, perdendo a criatura dele, tomando apenas 3. Ou ele pode bloquear aqui, tomando 5, mas matando minha criatura. Então, eu vou assumir que ele fez isso, né? Ele, ah, vou perder um pouquinho mais de vida, mas vou me livrar de um bicho do meu oponente. Vamos assumir que ele pensou algo em torno disso. Então, aqui, 5 pontos de dano. E aqui, 3 de dano na resistência 2. 3 de dano na resistência 2. Ambas as criaturas estão falecendo, né? E o nosso oponente tomou 5 pontos de dano, beleza? E esse bicho aqui, como eu disse, não pode atacar porque acabou de entrar. Aí a gente vai lá, passa o turno para o oponente, ele faz o terreno dele, faz ali uma criatura novamente, né? Ele vai fazer uma lâmina de abate de Malakir. 2 manas, 1 barra 1. Toda vez que uma criatura que o oponente controla morrer, coloque o marcador mais 1 mais 1 em lâmina de abate de Malakir. Então, sempre que ele mata algo meu, essa criatura vai crescendo. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai fazer aqui um despojar a alma, que é um feitiço. Feitiços, assim que eles resolvem, eles vão para o cemitério instantaneamente. Eles não são permanentes, não estão na mesa, né? Então, ele vai fazer um despojar a alma, destruindo o javali caloniano. Porque destrói a criatura com um poder igual ou inferior a 3. O javali tem um poder igual a inferior a 3. Então, ele morreu, beleza? Isso aqui foi para o cemitério também. E olha só que legal. A lâmina diz que quando uma criatura minha morre, ela ganha um marcador mais 1 mais 1. Então, agora essa lâmina passa a ser uma criatura 2-2. Você pode usar um dado, um papelzinho, qualquer coisa que indique que essa criatura agora tem um marcador em cima dela, tá bom? Então, o oponente passou para a gente. Não pode atacar porque acabou de entrar na mesa, né? E aí a gente vai lá, desvira, tá? Vamos comprar nossa carta do turno, beleza? Aí eu vou fazer aqui mais um terreninho. Show de bola. E aí agora, eu vou atacar, tá? Eu vou atacar. Eu tenho a opção aqui de fazer o meu xamã dorso prateado, tá? Que é uma 5 mana 5-4 aqui. Para fins didáticos, eu vou mostrar uma outra interação do jogo, que são as mágicas instantâneas, que são basicamente a mesma coisa que feitiços, porém podem ser utilizadas a qualquer momento do jogo, tá? Então, eu tenho uma criatura 2-2. Meu oponente tem uma criatura 2-2. Eu vou atacar com a minha criatura. Show de bola. Meu oponente pensa, ah, quer saber? Eu vou bloquear, vamos zerar essa mesa, vamos tirar as duas criaturas do caminho. Então, ele vai lá e bloqueia a minha criatura 2-2. Nesse momento, as duas criaturas estão morrendo. Mas a mágica instantânea, como eu comentei, pode ser jogada a qualquer momento. Então, eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, uma carta que eu comprei recentemente, que é o crescimento desenfreado. Eu posso pagar uma mana e dar mais 3 mais 3 para a criatura-alvo até o final do turno. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou virar uma mana e agora eu vou deixar essa minha criatura, que era 2-2, 5-5, certo? Isso antes do dano ser computado. Então, a lâmina de abate de Malaquira está morrendo, enquanto o meu mago da força de Eva sobrevive, né? Eu não causo dano nenhum do meu oponente, mas eu consigo lidar com a criatura dele dessa forma, tá? Bom, pessoal, eu não vou continuar a partida, porque, enfim, nós estamos jogando contra um oponente fantasma, né? E o vídeo ficaria muito longo. Mas eu acho que eu consegui cobrir todos os aspectos principais e regras básicas do jogo que você precisa saber. Existem outras permanentes, existem encantamentos e artefatos, plans walkers que você vai baixar, vão ficar no jogo e cada um deles vai interagir de uma forma. No geral, assim que você entende as regras básicas, é apenas necessário ler o que a carta faz e ela normalmente te explica. Aqui no caso, por exemplo, do xamã dorso prateado, ele tem uma habilidade de atropelar, né? Ele tem outra habilidade, quando ele morre, compra um card, beleza, mega tranquilo, se alguma coisa matar ele, você vai lá e compra uma carta. Mas ele tem uma habilidade de atropelar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz explicando todas as habilidades estáticas. Quando você vê aqui atropelar, voar, ímpeto, vigilância, todas essas habilidades, elas mudam alguma pequena regra dentro do jogo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeozinho que explica todas as principais que você precisa saber, tá? No caso do atropelar, quando o meu oponente bloqueia esse xamã, o dano sobressalente vai para o meu oponente. Então, se ele tivesse bloqueado aqui, por exemplo, com o inseto bola resistente, esse inseto absorveria apenas dois pontos de dano. Os três de dano sobressalentes, né? 5 menos 2, iriam direto no ponto de vida do meu oponente, tá? Então, apenas uma dessas diversas mecânicas que você, eventualmente, vai aprender e é bem tranquilo de decorar. O vídeo na descrição do vídeo vai te ajudar bastante, beleza? Então, vamos para as considerações finais. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como é que o jogo funciona. No final das contas, a premissa é muito simples. Cada jogador tem 20 pontos de vida, baixa um terreno por turno, faz suas mágicas, ataca e tenta levar o oponente a 0 pontos de vida primeiro. A descrição desse vídeo vai estar recheada com diversos links muito úteis para vocês, principalmente outros vídeos que eu já fiz que vão servir de suporte para esse aqui. Eu vou deixar na descrição também um vídeo jogando o tutorial do Magic Arena, que é a versão digital do Magic, do início ao fim. Esse tutorial é ótimo para cobrir aspectos do jogo que não teria como eu cobrir nesse vídeo porque deixaria o vídeo muito longo. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a estratégia por trás do jogo, sobre as etapas de um turno e coisas do gênero, você pode clicar aqui na descrição e conferir esse material também. Como eu comentei lá no início do vídeo, o meu maior objetivo aqui no YouTube é alcançar os 100 mil inscritos para ganhar aquela plaquinha lá. Então, se você por acaso pudesse se inscrever, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, eu agradeceria muito mesmo, porque quem sabe um dia eu consiga realizar esse sonho. Então, eu acho que é isso aí. Antes de eu me despedir de vocês, as minhas redes sociais e o meu e-mail para contato estão aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao Magic, pode ficar à vontade para me perguntar aqui embaixo que eu faria o possível para responder. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Magic. Um abraço e falou! Tchau! Tchau! Tchau!